E aí galera, vou fazer um unboxing aqui do HP modelo 440 G7 É mesmo, é? Aqui vem o carregadorzinho dele, quem quiser ler as especificações aí aperta pause Aqui vem o outro cabo, que vai na tomada, os carregadores, mais nada no caixa Esse é o ProBook Entrada para cadeado, USB 3.1 E ele tem o símbolo de energia, aqui o normal para USB, na frente não tem nada Aqui entra o ar para sair por trás, ele solta por trás o ar quente, puxa por aqui e solta por trás Daqui tem o cabo de energia para ligar, o led, o Type-C Aqui ó, o RJ45 Academy mais duas USB e um negócio para o fone de ouvido ali P2 Core i5 de décima geração Que bruxaria é essa? Aqui ó, onde sai o som, os outro falantes dele O Rybkan dele tem essa, vem essa tampinha por padrão agora Vamos ligar ele para ver como é que ele é melhor Ele vem com o Core i5 de décima geração, quatro núcleos de 1.6 e vai até 2.1 GHz 8 GB de RAM DDR4 de 2.666 MHz E vem com um pendente só, tem um slot vazio, dá para pôr mais um de 8 ou de 16 Aqui dá para ver que ele tem quatro núcleos físicos mais oito processadores lógicos 12, vai dar 12 núcleos, praticamente De 1.6 GHz Décima geração é porque ele é da família 1 Quando tem um U no final ali ó É porque ele é low frequency Vamos ver mais para frente outras coisas aqui Ah, o SSD ó Ele já vem de fábrica com SSD 224 GB Esse outro disco é o pendrive que eu coloquei aqui Próximo Música Legenda Adriana Zanotto